Você tem certeza que desliga o seu PC por completo depois que clica no botão Iniciar Desligar? Ou até mesmo se você clica no botão de desligar no Power? Bom, a gente vai descobrir isso hoje. E bom galera, depois de eu ter formatado o meu computador, atualizado para o Windows 11, que era uma novidade ali no momento, a gente continuou usando, né? Fui fazendo as coisas que eu sempre faço. Instalei os novos drivers que tem para o Windows 11, instalei os nossos jogos, alguns programas que utilizo aqui, e tudo normal. E até mesmo uma coisa que eu reparei, é que o meu PC estava muito mais rápido para iniciar. Mas até aí, qual que é o problema, né? O PC está ligando rápido, está tudo certo. Ou será que não? Bom, independente disso, eu continuei usando o meu computador, afinal ele estava realmente bem mais rápido do que eu estava acostumado. Até achei que fosse uma função no Windows 11, por aí. Instalei meus jogos, fui jogando, fui utilizando meus programas, desligava meu PC de vez em quando, quando eu ia dormir eu desligava sempre, porque eu não gosto de deixar ele durante a noite. E bom, continuei seguindo a minha vida, como eu sempre fiz quando eu estava com o Windows 10, só que agora com o Windows 11. E por algum motivo, o YouTube me recomenda alguns vídeos de conspiração aí, meio que o pessoal falava que os seus computadores e celulares estavam te ouvindo, e até mesmo o seu notebook sempre estava com a câmera ligada. Olha, eu não vou mentir que eu fiquei com isso um pouco na cabeça, e fiquei me perguntando, será que quando eu desligo o meu computador, ele realmente desliga? Ou será que eu preciso tirar da tomada e quem sabe ele ainda está ligado? Mas bom, nesse caso eu relevei, porque eu falei, ah, isso é só uma conspiração, coisa da minha cabeça, e não tem como ser nada a ver com isso, né galera? Mas até que alguns dias depois, utilizando meu computador, cerca de uns 10, 15 dias mais ou menos, eu percebi que ele ainda ligava muito rápido. Mas quando eu ia utilizar no sistema, entrar no Google, fazer alguma coisa que utilizasse mesmo o meu PC, ele realmente não estava com desempenho, ele não estava tão rápido quanto estava quando eu formatei para o novo Windows 11. E eu fiquei pensando, o que será que está acontecendo com o meu PC? Então eu resolvi dar uma pesquisadinha. E bom, navegando um pouco na internet, eu vi que o pessoal estava dizendo que tem como você ver o quanto tempo o seu computador está ligado, e isso sim está diretamente envolvido com o meu PC estar um pouco lerdo. E logo eu fiquei com aquela teoria da conspiração na minha cabeça de novo. Mas, novamente eu hesitei e falei assim, não, deve ser só uma coisa do Windows, né? E bom, é claro que eu já fui olhar essa configuração para ver o quanto tempo o meu computador estava ligado. E o Windows ele meio que registra a partir do momento que você ligou até o momento que você desligou. Mas no caso, eu tinha ligado faz ao menos umas 6 horas atrás, então, teoricamente, o meu PC estaria 6 horas ligado, certo? BOOM! É aí que vocês se enganam, porque no momento que eu olhei, galera, aquilo estava há mais de 3 dias ligados. E eu fiquei tipo, mano, como assim isso está 3 dias ligado, sendo que noite passada eu desliguei para ir dormir, e depois eu acabei de ligar umas 6 horas atrás, então não faz muito tempo, não era para estar com esse tanto de tempo ligado. Bom, nesse momento eu já estava um pouco desesperado, achei que o pessoal estava minerando, usando o meu computador aí, sei lá, via rede, meus dados estavam sendo roubados. Então eu me acalmei e chamei um amigo que ele entende um pouquinho também dessas coisas, e ele vai me dar uma explicação um pouquinho melhor. Então, Lukits, isso não acontece só no Windows 11 não, tá? Realmente ele acontece no 8, 8.1 e no Windows 10, tá? É um sisteminha, né, chamado de Fastboot. Todo mundo deve conhecer aí, né, já viu na sua placa-mãe, né? Esse sisteminha, ele foi inventado, rapaziada, para quem ainda utiliza o HD, né? Realmente você sabe que o HD demora para iniciar, né? Então, esse sistema eles desenvolveram para iniciar mais rápido no HD, beleza? Então, se você tem o SSD, fica mais rápido ainda, né? Então, por isso que fica bom ainda para quem utiliza o SSD, beleza? Esse sistema, ele funciona da seguinte forma, né? Você que tem seu HDzão lá, bem devagar, o que ele vai fazer, né? Quando você estiver no seu processo de sistema operacional, se ela está no navegador, né, utilizando o Google, e você resolve desligar o computador, né? Você vai lá no iniciar, desligar, você vai desligar da forma padrão, né? O que ele vai fazer? Para da próxima vez o sistema iniciar de uma forma mais rápida, né? O que ele vai fazer? Vai pegar todos os dados que estão na memória RAM, vai alocar no HD, vai deixar lá separadinho no HD, que a próxima vez que você ligar o PC, ele vai utilizar essa memória e vai voltar para a memória RAM, entendeu? Todos esses dados que ele salvou no HD, ele vai voltar na memória RAM e vai meio que partir de onde você estava utilizando no último uso da máquina, né, no caso. Então, por isso que quando você vai abrir o gerenciador de tarefas, vai estar lá um dia, dois dias, uma semana, um mês, né, um ano, né? Já pode ter caso, né, de vários dias realmente dessa forma, por conta desse sisteminha. E fique tranquilo, rapaziada, ninguém está minerando o seu PC, tá? Não está colhendo dados, né? Nem nada disso. Realmente é uma configuração desse novo sisteminha que eles fizeram, tá? Então, realmente ele vai deixar tudo lá alocado para depois utilizar. Então, na verdade, ele meio que burnou, né? Ele não desligou totalmente sua máquina, tá? E para você que quer desligar definitivamente sua máquina, o que você vai fazer, Luquita? O que será, Luquita? É um botão mágico. O botão mágico é justamente o Shift. É isso mesmo, Shift no teclado. O que você vai fazer? Vai abrir o Iniciar, em vez de clicar no Desligar, você vai deixar apertado o Shift no teclado e aí sim você clica no Desligar, que ele vai encerrar da maneira correta, entendeu? Essa é a maneira mais fácil. Tem maneira também no sistema operacional que você pode estar configurando, né? Um botão para você clicar duas vezes e ele já desligar dessa forma, mas essa é a mais fácil. Não precisa ficar configurando nada, é só ir lá apertar e desligar com o Shift pressionado no teclado. Ou você também pode desabilitar o Fastboot, né? Na BIOS, né? Ou no programinha que você utiliza aí, se for gigabyte, né? E tal. Você pode desligar, que também acaba com esse problema, mas pode ser que demore um pouquinho mais para inicializar, fechou? E bom, gamers, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. Eu fiz alguma coisa um pouco diferente, espero ter ajudado vocês também, beleza? Já conto com o seu like e até o próximo mistério. Falou!